O que é a violência fora dos estádios? O pessoal... Cara, vai parecer papo de velho, mas é reflexo do que a gente está vivendo na sociedade de forma geral. As pessoas estão parando a família domingo para ver o UFC. Está ligado? A mulher de amigo meu junto com o filho de amigo meu que fica torcendo para tal e o cara dá porrada na cara do outro. Tem o UFC gospel, cara. O cara bate nele em nome de Jesus. Vai, soca ele. Jesus está contigo. O nível passou de todos os... Aí o que acontece? Vai no jogo e aí todo mundo fica com uma hipocrisia. No Brasil, pau come em tudo que é time, em tudo que é lugar. As torcidas se pegam. Agora, quando o negócio... É porque a Copa está aí, então aí virou... Mas que novidade que tem isso aí, cara? Nem morreu ninguém. É um negócio chato. Está ligado? E também eu não tenho dó, mano. Sinceramente, eu não tenho dó. Porque os caras estão lá, mano. É que nem o cara que solta pipa, está ligado? Só faz porque quer. Então, o cara está lá para isso mesmo. O cara foi com um pedaço de pau e foi quebrar o pau. Agora, todo mundo que foi vítima... Eu não sei, eu estava lá, aqui na bancada, quieto e todo mundo foi para cima. Eu não vi nenhuma cena que um cara foi correr atrás do cara. Todo mundo estava se degradiando, dando um na cara do outro. Aí o cara puxou o outro pela cueca e arrebentou. Eu não vejo novidade nenhuma, na verdade, porque todo jogo que você vai assistir tem quebra-pau. Fora do estádio, dentro do estádio. As torcidas são feitas para isso mesmo. Torcida uniformizada é feita para quebrar o pau. Não foi feita para poder se ter amor ao time, como antigamente. O clima é tenso. Você trombos caras no estacionamento, você está de preto e o cara é de vermelho. Você já fica... Puta, eu estou sozinho, estou de preto. Nem torço para time nenhum, vou apanhar. Mas eu acho que é reflexo de tudo que a gente está vivendo hoje. No trânsito, na escola. Os vídeos que vocês veem na internet são as alunas pegando a outra e arrebentando. E não é mais tapa, puxando o cabelo. É murro na cara mesmo. É agressão para matar. É facada dentro da escola. E tudo está ficando muito extremo. Eu acho que o Brasil, o problema é esse. O som é muito alto, a televisão é gigante nos bares. É tudo extremo, cara. Tudo está ficando extremo. Então, quando uma família se junta no domingo para todo mundo votar... Eu não acho normal. Me desculpe, mas eu não acho normal o cara dando cotovelada no nariz do outro e a família... Vai lá, vai agora, vai desmaiar ele. Eu não consigo entender isso, entendeu? Mas virou uma moda. Tem bonecos disso, tem marca de roupa disso, tem caderno disso. Você dá para o seu filho. Olha o filho, toma aqui. Eu não sei para onde vai parar isso, mas tudo é muito extremo. É preocupante. Obrigado. 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 Obrigado.